Amazônia Proibida, na fronteira do tráfico, o vale da cocaína. Nós estamos na... Na verdade, não tenho ideia de onde estamos. A gente veio... A gente veio de madrugada e alguém veio buscar a gente de carro. A gente andou, passou por um rio e eu me molhei inteiro. E agora estamos esperando. Depois de um tempo, o químico aparece. Antes de qualquer coisa, ele deixa suas condições bem claras. Nada de nomes e nem detalhes do lugar. Em troca disso, ele vai preparar bem na nossa frente a receita da cocaína. Pode abrir o saco? O que é isso? São as pedras. De pasta base? Isso. É normal fazer o processamento assim, no meio do mato, sem o teto ou alguma coisa assim? É, porque se for perto do povoado, as pessoas descobrem e podem prejudicar meu trabalho. Quanto você cobra para processar um quilo, por exemplo? Dez dólares. Dez dólares por quilo? Isso. E quantos quilos você processa? Dez, quinze... Vinte quilos por dia. São duzentos dólares pelo processamento de vinte quilos de cocaína. Isso. 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 O que aconteceria com você se, por algum motivo, a sua mercadoria acabasse estragando? Eu perderia a confiança deles. E a confiança é importante nesse trabalho? Muito. Se perderem a confiança, eu perco tudo. Amazônia proibida, na fronteira do tráfico, o vale da cocaína.